Agora são 4h38, a Madeira só conhece... Não é do congresso, né? Não, não é. Não é do congresso que nós vamos falar? Você só conhece esse quarteto do YouTube, é isso? É, eu conheci no YouTube. Você não era nascida. O quê? Na época que passava na televisão. Não. Bom, e todo mundo que ouve essa música se lembra da infância, de Didi Dedé Mussum Zacarias. E a gente está recebendo aqui o Rafael Spaca, que é autor de um livro que conta a saga dos Trapalhões no cinema. Livro que será lançado no dia 18 de abril. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, mas você é radialista, não é jornalista. Eu sou radialista, radialista. E quando você ouve essa música, o que você sente? Saudade, né? Pra falar a verdade, porque hoje, ainda mais, né? Essa música é do programa dos Trapalhões. E os programas hoje de humor que tem na televisão, né? É um humor diferente, até porque são épocas diferentes, né? Mas remete à saudade, né? Porque era um humor, hoje, visto como politicamente incorreto. Mas era um humor feito ali pra família, né? Então as pessoas paravam no domingo. E ficavam em frente à televisão pra assistir os Trapalhões, né? E aquelas piadas, aqueles xistes todos, eles não ofendiam a família, né? Apesar de ter sempre, hoje, analisando e tudo mais, tinha uma questão do negro, do homossexual, né? Do preconceito contra migrantes, né? Mas, naquela época, ninguém se sentia ofendido com aquilo. E era uma forma da família se unir em frente à televisão e assistir esse quarteto, que era um quarteto realmente fantástico. E essa coisa do cinema, da transposição deles pro cinema... Pode não gostar do que eu tô falando, mas é o seguinte... O brasileiro gosta muito, sim, dessa coisa de fingir que é cult, fingir que é intelectual. Mas cinema mesmo que deu certo no Brasil é chute de Trapalhões, né? Olha, eles chegaram a ter seis das dez maiores bilheterias do cinema nacional, né? Uau! E, naquela época, a contagem não era tão eficiente como hoje, né? Os donos do cinema, eles escondiam canhoto. Então, oficialmente, dizem que teve mais público do que tinha. Até porque, naquela época, nos anos 70, 80, não tinha internet, né? Então, era comum as pessoas irem ao cinema. A televisão, ela tava num processo de popularização, né? Até aquela época, não era todo mundo que tinha a televisão. Nos anos 70, chega a televisão a cores. Mas era um eletrodoméstico ainda caro, né? E também não tinha tanta violência na cidade. Então, esses cinemas de rua, né? Era comum, nas férias de janeiro e de julho, a família ia ao cinema pra ver os filmes dos Trapalhões, né? Então, eles tinham essa sacada administrativa, mercadológica, de lançar sempre os filmes nas férias escolares, né? Então, era um programa familiar pra todo mundo, nas férias, assistindo o filme dos Trapalhões. Já tava quase que, como o Roberto Carlos lança, naquela época, disco no final do ano, você já sabia que nas férias escolares, tanto do começo do ano quanto do meio do ano, tinha o filme dos Trapalhões pra assistir no cinema. E por que que você quis colocar isso num livro? O filme dos Trapalhões, os filmes, a história em livro. Por que não contar a história do programa, mas sim os filmes? Porque só o cinema já é um recorte gigantesco, né? São dezenas de filmes. Então, esse livro, ele tem 552 páginas, né? Se eu fizesse do programa, imagina, teria mais de mil. E o cinema, porque é uma paixão que eu tenho, eu assisti todos os filmes dos Trapalhões. E o que me incomodava era o fato da importância dos Trapalhões, né? Como a Madeleine falou, de eles impulsionarem esse mercado cinematográfico, né? Eles deram emprego pra diversos profissionais de cinema. Atores, grandes atores do cinema nacional, trabalharam com os Trapalhões. Eles revelaram diversas pessoas. E não tem uma bibliografia a respeito dos Trapalhões. Isso me incomodava. E aí eu falei, ó, eu vou tentar preencher essa lacuna, entrevistar essas pessoas antes que elas morram, né? Porque senão essas histórias se perdem, né? Então eu fui atrás de técnicos, de contra-regra, de figurante, do Renato, do Dedé. Te receberam muito bem. Todos. E esse livro só aconteceu graças a essas pessoas, né? Porque quando eu abordava pra dizer que queria falar sobre o cinema dos Trapalhões, eles me recebiam sempre com muito entusiasmo. E aí a rede de contatos foi aumentando e eu consegui criar uma pesquisa vultosa a respeito dos Trapalhões. E as pessoas têm, assim, boa vontade em atender? Porque no mundo do cinema as pessoas gostam de dizer que trabalharam com produções, assim, mais cabeça, mais isso, mais aquilo. Não, verdade. Eu acho que, assim, dos grandes diretores, por exemplo, fora a Tizuka Yamazaki, que é uma mulher muito prática, que é uma mulher muito corajosa, muito verdadeira, e que fala, ah, fiz lua de cristal e não sei o quê, e um monte de gente foi ver esse filme que você tá falando, fiz gaijinin e foi ver, entendeu? Ela fala. Você não teve dificuldade de encontrar pessoas que queriam, que quisessem colar a sua imagem com essa de fazer filme dos Trapalhões? Eu, nesse universo de 132 pessoas, é claro que eu recebi vários nãos, né? Mas no livro tem o Roberto Farias, que é um diretor consagrado. Walter Carvalho, que é outro diretor consagrado. E são pessoas que têm a maturidade e muito bem resolvidas nessa questão. Eles fizeram grandes clássicos do cinema nacional e também trabalharam com os Trapalhões, que são clássicos hoje também do cinema nacional. Esse distanciamento histórico, ele permite uma nova releitura, uma nova avaliação a respeito dos Trapalhões. Quando você pesquisa uma coisa no calor da hora ali, muita gente não dá valor. Mas quando passa um tempo, as pessoas começam a fazer uma reflexão. E tem uma geração, não só de cineastas, de atores e até de pesquisadores, que já enxergam os Trapalhões como cultos, assim, né? O próprio Celta Humelo, quando fez O Palhaço, ele falou ali nominalmente que era uma homenagem aos Trapalhões, que ele tem no repertório cultural dele, essa referência que são os Trapalhões. E escuta, e eles tinham apoio para fazer esses filmes? Eles sendo da Globo, a Globo apoiava, sempre apoiou? Ou eles chegaram a fazer coisas paralelas no cinema? Como é que era isso? Esse apoio foi do meio para o fim. Do começo para o meio, era aquela questão como do cinema nacional que as pessoas faziam, ele investiu. O Renato, além de ser um ator genuíno, ele também criou a RA Produções, que é a produtora dele, o estúdio dele, onde os filmes foram feitos. E ele tirava o dinheiro do próprio bolso para fazer, porque já tinha certeza, ou quase a certeza, que esses filmes iam dar o retorno que ele esperava. Então ele cobria o valor e ainda tinha um lucro. Depois, sim, teve o apoio da Globo Filmes, mas isso foi mais para o meio, para o final, mas eles se auto-sustentavam no cinema. Quantos filmes no total eles fizeram? A filmografia tem mais de 30 filmes. No final do livro eu coloco a filmografia dos quatro, os quatro juntos, e a filmografia dos quatro separados. Dos quatro, o único que se aventurou na direção foi o Dedé Santana, que chegou a dirigir e produzir filmes. Os outros três foram atores. Então, somando tudo, dá mais de 30 filmes. E, no caso, os Zacarias e o Mussum, eles chegaram a fazer filmes separados lá atrás, antes dos Trapalhões, porque eles eram também de um grupo, os Insociáveis, que isso que tem origem é os Trapalhões. Isso, os Insociáveis eram o Vanderlei Cardoso, cantor, o Ted Boimarino, que era aquele da Luta Livre, Renato e o Dedé. A Vanusa, cantora, chegou a integrar, depois ela saiu, e aí, com as indicações tanto do Renato quanto do Dedé, convidou o Zacarias, que era radialista e também ator, e o Mussum, que era do Originais do Samba, e aí eles tiveram essa percepção que ele tinha uma boa presença de palco e que poderia dar certo os Trapalhões. Quando eles saíram da TV Tupi e foram contratados pela Globo, eles mudaram de nome. Então, eles chegaram a ser os Legionários, os Insociáveis, os Adoráveis Trapalhões e depois só os Trapalhões. Então, cada um, antes desse caminho, tinha a sua própria trajetória e depois eles, com o grupo, construíram essa biografia juntos. Agora, você conseguiu apurar se só o Renato Aragão ficou rico? Olha a minha curiosidade. Porque é verdade, teve um babado dele com o Dedé, não teve? Com o Dedé Santana. Aí ele falou que foi pedir dinheiro e depois o Renato Aragão aceitou. O Mussum, o filho dele agora tem aquela marca de cerveja, como é que chama? Biritz? É. É Biritz. E é um rapaz brilhante, é um rapaz empreendedor, o filho do Mussum, mas que também disse que o pai não ficou com nenhum dinheiro. Como é que pode os caras que tinham seis das dez maiores bilheterias do país não terem essa grana? Isso é uma questão que chega a ser abordada no livro. Em 86, eles se separam. O Renato faz um incrível monstro trapalhão. Dedé, Mussum e Zacarias criam a Demusa, que é o começo de cada nome. E fazem ali, atrapalhando a SWAT. Nenhum dos dois filmes foi bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. Porque eles não imaginavam ver essa separação. Guardadas as devidas proporções, você faz uma analogia com os Beatles. Sai uma parte entre a outra. Cria um estranhamento no público que está acostumado a ver os quatro ali. E aí eles se acertaram, porque a briga, quando houve essa briga em 80, foi em relação ao percentual de cada um no lucro da bilheteria dos filmes. Não se sabe ao certo quanto que era essa divisão. Tinha vários boatos. Enfim. E essa questão que você levantou, eu também acho difícil. Porque eles eram donos da maior audiência na televisão brasileira. Faziam shows em circos e tinham o cinema que fazia um sucesso. O próprio Dedé Santana chegou a falar que ele não soube administrar bem o dinheiro dele. Então acho que é difícil julgar. Pelo que eu levantei no livro, tinha essa questão mesmo do percentual ser desequilibrado. Uma grande parte era do Renato, outra deles. Mas isso não fazia com que eles passassem uma dificuldade tão grande assim também, posteriormente. Se você administra bem o seu dinheiro, você consegue viver sem sufoco. Na verdade, a gente está falando que havia um desequilíbrio. Mas também há aquela coisa da celebridade que vive com um padrão de vida que não dá para pagar. Que o dinheiro que ele ganha não é suficiente para aquilo. Não é que... Muita gente fica falando aqui no chat, estão falando que o Renato Aragão explorava os outros. Isso não... Isso apareceu na sua pesquisa ou não? Não, é. Isso aí é... Já são lendas urbanas, assim, né? Explorar... Eles eram... Tinha autonomia para fazer suas escolhas, né? Eles eram contratados pela Rede Globo, pelos filmes. Então, se eles faziam os filmes, eles não tinham ali um cajado falando para eles... Obrigando eles a fazerem esses trabalhos, né? Eles assinavam o termo até que um dia eles encontraram... Se sentiram injustiçados, reivindicaram isso. Teve, acho que, uma melhora nesse percentual e seguiram juntos, né? Mas, o fato de culpar o Renato, eu acho descabido e até injusto, né? Bom, para a gente terminar, em relação ao seu livro aqui... Lança em São Paulo, também vai ter um lançamento no Rio de Janeiro... Mas, você tem ideia de... Você disse que falta uma biografia deles, alguma coisa desse tipo. Você pensa em fazer com base no que você pesquisou, falando sobre eles no cinema. É possível fazer uma biografia, contar a história do próprio grupo em si? Ou, nesse livro, você já fala um pouco da televisão também? O começo deles? É, tem um... Resvala um pouco na televisão, porque não tem como deixar de falar. Mas, o livro é, predominantemente, alusivo ao cinema, né? Vai ser lançado, acho que no ano que vem, uma biografia do Zacarias. Tem um jornalista mineiro que está escrevendo. O Dedé Santana, pelo que eu acompanhei, também está para produzir a sua biografia, né? E os Trapalhões têm margem para muito mais pesquisa, né? Se você olhar o Frank Sinatra, até o Mordomo dele já lançou a biografia do Frank Sinatra. Então, fica um convite para outras pessoas que gostem, se interessam para os Trapalhões, levantar o material e pesquisar, não só os Trapalhões, quem estuda cinema, quem estuda jornalismo, sente falta de bastante bibliografia a respeito de grandes expoentes da nossa cultura popular. Bom, o Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, da editora Laços, do Rafael Espaca, 18 de abril aqui em São Paulo e 25 de abril no Rio de Janeiro. Onde que é o lançamento, dia 18, dia 25? Qual que é o nome da livraria? Bom, dia 18 de abril é aqui do lado, vocês estão todos convidados e os ouvintes também, na Caixa Belas Artes, na Rua da Consolação. E no dia 25 de abril é na Blux Livraria, lá em Botafogo. Que legal! Então, espero todos lá. Sucesso para você, obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Você que não conseguiu anotar, nós vamos colocar tudo bonitinho lá no nosso site, Jovem Pan.com.br barra Radioatividade JP. Valeu! 4h54. Radioatividade. Radioatividade.